Oi meninas! Oi! Mais um vlog começando, nós vamos agora é final de semana hoje é final de semana e nós vamos passear as crianças pra conhecer os aviões na mão Vamos, vamos levar a praça de pedicinário A Tassi tá aqui atrás, comendo e o Davi tá ali na cadeirinha e o Davizinho aqui A Tassi tá aqui também E bolacha, por favor que bolinha, bola e que eu passei Ai, que linda! Digam se não merece ser contratada pela Globo, essa menina Essa menina Né? Que gosta de uma câmera Tchau A bota, bonita Bolacha, bola Bolacha, bola Né? Eu, meu fote E E papai Papai E papai É isso meninas Então a gente vai lá Vamos passear um pouquinho Saia um pouco de casa Tirar um pouquinho da Via Tassi Tomar Pegar um arzinho Beijo meninas Tchau Até a próxima Até a gente chegar na praça Que a gente vai filmar mais um Vamos filmar mais um pouco É Até daqui a pouco Oi meninas A gente chegou na praça Imposicionar Meu amor tirando o Davi Oi amor Mano, oi Oi A Tassi e minha mãe lá na frente Esperando a gente Olha o Davi Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. aqui hoje com a vovó, que linda, ela filmando, olha lá, ela vai parar bem aqui, ó Tassi, bem na frente da Tassi. a Tassi, a Tassi, a Tassi ó, desfi, ó, desfi, ó, desfi, ó, desfi. a gente tá fechando óh, sigo óh, óh, o outro vai subir, óh vai parar, óh, ele lá, óh sigo óh óh, agora ele vai na áliva óh 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 óh